Primeiro de abril, seus tchola! Eu tive que falar isso antes que vocês começassem a choramingar. Sim, eu vejo você. Mas sim, espere que eu fale bastante. Eu não ligo se isso vai te incomodar. Então bora lá! Hã? Percebo. A adulta erana é o meu próprio universo paralelo. Olha, eu não sei como catapimbas você chegou aqui. Mas a demônia e o criminoso que estão procurando estão se beijando agora. Prazer, meu nome é Seliver. Não precisa se apresentar, telespectador. Eu já vi o nome da sua conta no YouTube. Mas só por agora eu vou te chamar de baratinha. Tomei o pistola que você tem entrado no meu mundo paralelo. Fiz ele exclusivamente pra minha irmã, pra que ela sinta o calor dos pais. Mesmo que esse universo paralelo que eu fiz não seja real, então... Enquanto meus poderes manterem esse lugar... Vou acabar com vocês, junto com ele! Ah, shit! Here we go again. 3, 2, 1, go! Só quero ver, e... Só quero ver, e... Só quero ver, e... No inferno tu vai poder ser... Então te digo... Seja bem-vindo... A o meu mundo... Tenho certeza tu vai gostar de tudo... Vai viver aqui pra sempre... Agora tu é meu refém, não tem como se dar nessa bem... Vai viver aqui pra sempre, se é o seu novo purgatório... Aproveite... Grite mais, chore mais, sangre mais... Quero ver você sofrer... Aqui... Mas que pena, que tristeza te indico... Tão tu já tá comendo é na minha mão... Cantar é uma besteira... Tô aqui pela zoeira... Quero ver se tu vai se sair bem nessa... Tu se acha demais... Se acha mesmo que rapaz... Tenho muita dó de você, garoto... Só quero ver, e... Só quero ver, e... Só quero ver, e... No inferno tu vai poder ser... Sinceramente, você já não acha que já encheu o saco de muita gente? Sai da hack, seu moleque, tu é muito indecente! Sinceramente, você já não acha que já encheu o saco de muita gente? Sai da hack, seu moleque, tu é muito indecente! Tão chegando no final disso aqui, só quero ver você sucumbir! Esse é o seu fim, não adianta gritar, nem se espernear, não há chance de escapar! Mas é legal batalhar com alguém que já tenha tido contato com eles... Mas esse já é o seu final, não adianta tentar escapar aqui, vai ser o seu funerão! Foi divertido, valeu amigo! Foi legal ver e... Como você gosta é de sofrer! Pai, 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 Pai Pai, 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 Pai Hahahaha, idiota! Realmente esperou um prêmio depois do final? Esqueceu o que eu disse na primeira vez? Você entrou no meu jogo? Obrigado por me deixar gastar o seu tempo, se divirta colapsando com esse universo! É triste ver você assim, mas eu não podia me importar menos. Tchau! Talvez algum dia eu possa conhecer a mamãe e o papai de verdade. Algum dia.